Fala galera, Lucas aqui pessoal e hoje estamos aí no Descrito The City, o nosso quarto episódio dessa série que vocês tanto pedem, tanto queriam que voltassem, está de volta, infelizmente com apenas 5 opções, né, por conta de, apenas né, como o melhor lugar que eu achei, é dentro do Youtube para fazer a votação, para vocês, para ter a participação de todos vocês, então, 5 opções de veículos, vocês escolhem, e o vencedor foi o Focufo 190 A5, tá, vamos lá, algumas coisas, eu fiz uma partida bem bacana até, só que só gravou o áudio do som do jogo, não gravou a minha voz, mas mesmo assim, eu vou deixar lá para vocês aqui, vou deixar lá na segunda partida do vídeo, e eu também gostaria de agradecer a todo mundo que está afim desde, e daí deixando seu like nos vídeos, porque é só com like hoje em dia, pessoal, que o Youtube reconhece que você, o usuário, quer assistir esse tipo de conteúdo, então, meu amigo, por favor, se você está assistindo esse vídeo aqui agora, só para aí rapidinho, deixa teu like, cara, é só empurrar o mais e dar um clique, até deslike também, funciona, funciona de forma negativa, se você gosta do conteúdo, você vai deixar de ver, mas enfim, vai estar funcionando, então, galera, sério, de coração, vão aí, deixa seu like, que é muito importante, para que a continuação desse trabalho possa continuar de forma saudável também, lembrando também, que eu tenho meus colaboradores, lembrei a palavra, agora tinha esquecido, meus colaboradores, patrões e tudo mais, que são as pessoas que me apoiam, que me ajudam no projeto Patreon e apoia-se, ou nas donations durante as lives e tudo mais, e eles, por isso, eles têm acesso às salas onde eu estou fazendo a live, eu converso com todo mundo e, enfim, eu gostaria que quem tiver esse interesse, dê uma olhada no projeto Patreon e apoia-se, e ou, também, comente, comente comigo, converse comigo durante as lives, que eu explico melhor também, e sim, lives, lembrando, estou fazendo lives quase todo dia, só não fiz ontem, porque faltou luz aqui o dia inteiro, aí, foi uma bosta, mas a gente vai estar voltando aí, já, já, hoje mesmo, no Domingão, com live, então, preste atenção, vai ser lindo, maravilhoso e seroso, então, é isso aí, recado a dado, eu vou jogar uma partida, e a segunda partida só vai ter o som do jogo, hein, lembrem-se, depois eu quero ver o comentário, ah, Damon, aí, ó, se não teve áudio seu, eu avisei no começo do vídeo, ninguém mandou pular o vídeo. Vamos lá, galera, vamos pro combate, tem um a quatro e dois narwhals aqui embaixo voando, vou tentar atacar esses caras, porque, sinceramente, o Focufus é 95, ele faz até uma curva legal, mas, é, tem que ter cuidado pra não arrebentar o flap, o flap que é de landing, e, até um speedfire se aproximando, vou tentar atacar ele primeiro, é, vocês vão ver que eu tenho um pouco de dificuldade, sabe, de mirar com esse avião, porque, todos esses armamentos, eles são bem espalhados, e, como eu tô usando tracers, na, na, nas MG's, então, os canhões ficam com, enfim, eu, realmente, tá, eu acho o nariz desse avião muito pesado. Vamos mergulhar aqui em cima desses caras, vamos ver como, quem vai dar vacilada primeiro, quem vai dar vacilada, tem um Nawal junto aqui, eu quero pegar o cara que tá manobrando, pra poder focar, no Focufus, rate it up. Mano, fica vivo, fica vivo, fica vivo, que, tem um drop muito grande dos canhões 20, então, vamos ver se o cara vai prestar atenção em alguma coisa. Primeiro já foi, agora, tem um problema do, velho, olha isso aqui, ó, os canhões 20 minutos que eu conheço, sim, são, conheço mesmo, são alemães, me arrebentou na asa, filha da puta, três caras. Eu falei, time, vamos mergulhar, time, aí tem um 109 na casa do caralho, o Henrique, a bomba tá caindo, o Focufu tava aqui embaixo, atacando o primeiro. Cadê o time, velho? Os caras tão sabendo. É uma crítica que eu falei na segunda parte, que é o seguinte, caralho, eu tenho, não, eu tenho zero paciência hoje, pra essa questão do Hortana, que é, mergulha, sobe, 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 só subir, 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 mergulha. Muita gente, é, não tá fazendo mais isso, sobe um pouco e faz o ataque. E quando tem dois, três retardados que ficam na porra da estratosfera, fazendo por nenhuma partida acontecendo, os seus amigos falecendo, você provendo cobertura de merda nenhuma, é o que acontece, então eu não tenho mais paciência pra Hortana aérea hoje em dia, por conta dessas coisas, gente. Infelizmente, é, é muito complicado, é muito complicado, é muito triste ver a, o, 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 aqui, o que que esse cara me tá fazendo nessa altura? Não tem um filho da puta em pé dele. Agora que ele vai começar a olhar pra descer. E jogando sozinho, sabe, você não carrega um time sozinho. Se você voa junto com seus amigos, faz, cobre o seu amigo O seu amigo, eu digo, né, companheiro de jogo Beleza, você tem chance de se dar bem e tudo mais Mas se você vai jogando sozinho, cara, não tem como Não tem como, você vai se fuder Aí, bela snipada, mas porra, e aí? Vai matar os quatro tudo sozinho? Pode matar, mas A custa de quê? Por exemplo, eu fui querer ajudar um cara E eu mergulhei pra ajudar um cara Entendeu? E ninguém tem esse pensamento altruísta O nego só pensa no próprio rabo Até aqui nessa merda Enfim, galera, fica com o próximo clipe aí Que foi a mesma coisa também O time foi dizimado, ficou eu e mais um 109 Enfim, porque o nego não sabe jogar E aí? Amém. 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 Amém.